A vida é feito andar de bicicleta Se parar você cai Vai frente sem parar que a parada é suicida Porque a vida é muito curta e a estrada é comprida Você sobe, você desce na escada da vida E as vezes parece que a batalha tá perdida E que você voltou pro ponto de partida Vai a luta, levanta, revida Vai em frente, não se rende, não se prende nesse medo de errar Quem é errando que se aprende que o caminho até parece complicado E as vezes tão difícil que você se surpreende Quando sente de repente que era tudo muito simples Vai em frente que você entende Boa sorte, firme, forte, vai pra força da mente Vai sabendo que não há nenhum peso, que você não aguente Vai na marra, vai na garra, vai em frente Se agarra no seu sonho com um exidente Pra saber o que é possível é preciso que se tente Conseguir o impossível então tente Sempre alimente a esperança de vencer Só duvide quem duvida de você Demorou, demorou Então não para o movimento, vai em frente, vai Demorou, demorou Não repara no mau tempo que o sol já sai